Com ampla participação popular, o Conselho Estadual do Trabalho reúne representantes do poder público e da sociedade civil organizada em torno da política de geração de emprego e renda. Nesta semana foi feita a escolha do Conselho que vai direcionar os trabalhos até o ano de 2022 e tem como presidente o secretário de Estado do Trabalho e Economia Solidária. O objetivo do Conselho, um dos principais é gerir, fazer gestão sobre o CINE, que é o Sistema Nacional de Emprego. E também o controle do fundo, do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O problema é que desde 2017 esse fundo não tem sido repassado. Mas há nesse novo momento agora uma discussão desse repasse a partir de setembro. Dados divulgados pelo governo federal apontam que dentre os estados do Nordeste, o Maranhão foi o que menos perdeu em empregos formais durante a pandemia. O que, de acordo com o secretário, tem uma explicação. O que a gente considera como bem relevante é a segurança política. Nós passamos hoje, na questão nacional, por uma estabilidade política muito grande, uma estabilidade institucional muito grande, uma disputa entre poderes de forma nacional. E o Maranhão é o contrário. O Maranhão existe uma estabilidade política, uma articulação, uma política progressista, republicana e democrática. E de respeito às instituições. As instituições jurídicas, as instituições constituídas pela sociedade, como as centrais sindicais, as instituições constituídas pelos empresários, pelos empregadores. Esse conjunto de articulações feitas pelo governo, ele passa na segurança para quem investe no Maranhão. Apesar das boas expectativas, a geração de emprego e renda também tem grandes desafios a serem enfrentados. Hoje, quem tem uma bicicleta trabalhando nessas empresas de entrega não tem garantia trabalhista nenhuma. E ele se acha um empreendedor porque tem uma bicicleta. Nada, não estou condenando o cidadão. Mas isso é uma precarização do trabalho, é uma precarização do trabalhador. Então, isso é um desafio que a gente tem dentro do Conselho, de discutir políticas que dê seguridade ao nosso trabalhador e que garantam uma qualidade de vida justa, de qualidade para todos os nossos trabalhadores.